E aí ó, embaixado, vamos ver quem joinha na minha batalha de rap Vai ser fácil, de ganhar na você na batalha de rap Dá-lhe porco, dá-lhe porco, sou o mascote do palmeira Só acabar com a sua ardeira Cheguei pra Massacurintas e toda sua vida Não fica de pobreira aí, ô mosqueteiro Que que vai ser o mordeio, não tenho medo de você Não tenho receio, ô mosqueteiro Cê vai perder cheio, vai levantar panche Que coisa idiota, é muito ruim Me fude, tá mais na bola Você fala nada com nada, agora vou tomar sá, se vai virar meu lanche Aqui tu vai tomar panche Aqui percebeu que aqui tu já morreu Aqui eu amo a Silvio de sempre Cê não se percebeu, mano Agora eu vou falar uma coisa, mosqueteiro Aqui vai ser bombardeio, eu já falei uma coisa bem cedo Agora eu vou te falar uma coisa O seu time e você é igual a bosta E agora eu vou te mostrar De Corinthians ninguém gosta de falar pelas costas, mano Agora eu vou te falar uma coisa Só não é que o Flamengo aí não dá Só mandou rime irrelevante Vai sair daqui sem nenhum centavante Nessa batalha eu vou avante Corinthians em diante Amassar esse porco verde que se acha Mas agora essa batalha que cê tomou uma surra humilhante Surra que tomou você Essa surra não dá pra esquecer E assim dá pra te esquecer no memória Mosqueteiro ninguém lembra É a mesma coisa que o Cruzeiro Não tem mundial, por isso tem um pau Ha, 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 ha Nosso time tem cinco mundiais O seu Cruzeiro é a mesma coisa Logo, logo, em gol faz E agora eu vou mostrar Corinthians chegou pra ganhar O preto vai amassar O verde não vai ganhar O Palmeiras é incrível Cala a boca, mosqueteiro Vou falar uma coisa Você é pior que o Cruzeiro Realmente não dá pra falar De você aqui na rima Eu vou te humilhar Na batalha Eu vou te surrar Mascote do Palmeiras Conta pra rimar E aqui na batalha Você vai perder A gente vai começar a chorar Mosqueteiro Agora cê quer me comparar com o Cruzeiro Eu vou te mostrar O meu nome é, mosqueteiro Mas cê Eu vou te bombardear Na batalha Vai ganhar Agora eu vou te mostrar Quem veio aqui pra tomar Uma surra Você Você que veio aqui Pra tomar Essa surra Vai levar o mundo Tenta a esquecer Seu time é pior coisa Que hoje eu vi Não dá pra esquecer Com o humilhante Ele pediu pra mim Agora vai ser o fim Se o Corinthians Toma Tenta a esquecer